...e você mesmo. São etapas pra depois chegar na mansão. Se você não consegue produzir com você e você mesmo, não adianta ter mansão, parque de diversão, Lamborghini, que você não vai conseguir fazer, porque você se perde, você não se torna algo atrativo. Então, pessoas leem os seguidores muito rápido, de forma, eu colei com tal pessoa, mas também perde a notoriedade de muitas pessoas. Eu acompanhei em um determinado momento, na época, pessoas colando com o Whindersson. Eu falei, mano, eu sou a pessoa que vejo a falha. É verdade, aquela galera que ficava puxando o saco do Whindersson... Sumiu. A única que ficou a Luísa Sonza, que deu aquele golpezinho, ninguém sabe se é golpe ou não, mas aquela outra galera lá, sumiu todo mundo. Por quê? Porque não soube galgar, não soube aprender, não soube administrar, não eram pessoas boas, não é o momento. Então, você pode colar com o príncipe da Inglaterra. Se você não tiver algo a agregar, tu vai ser um hype momentâneo. Não vai ser um hype progresso, não vai ser uma linha de progressão aritmética pra cima, né? A parábola pra cima. Caralho, mano, você é um cara que mora na Zona Leste, tu tá falando de progressão aritmética e parábola. Culto pra caralho, hein, mano? Tu fez engenharia, tu fez... Eu fiz quatro anos de... Quatro anos não, três anos de tecnologia da informação. Então, eu tive cálculo um, cálculo dois. Essas porra aí, algoritmo, derivado integral, nossa senhora. Pô, moleque, puta porra. E inglês, você tá com o tamanho já bem, inglês, espanhol? A realidade, eu não tenho a vivência, né? Eu não tenho pra chegar numa gringa e conseguir desenrolar a ideia, né? Já pegou gringa? Fora. Facebook. Não, Paraguai não conta, mas gringa sim, da Europa, Estados Unidos. Americana, portuguesa... Na Copa? Copa do Mundo? Não, nas viagens doidas aí, né? Ô, vamos fazer uma viagem então, mas tem câmera, só pra curtir mesmo. Tem que ter a câmera, pô. Pô, mas eu vou ficar chegando na justiça e não chegar lá, mulher gringa? A galera vai te contar de qualquer jeito, é essa a ideia. Eu gravava... Tá bom, beleza. A gente, ó, reabre aí as fronteiras, eu vou te levar pra Rússia. Já foi a Rússia? Meu sonho é pegar a Rússia. Mano, eu vou te levar pra Rússia e vou fazer o teu... Quem toma conta das suas coisas no Brasil? Hã? Quem toma conta das suas coisas no Brasil? Cara, meus sós estão tudo lá. Então já manda criar uma marca de roupa e para de usar a roupa do Dambiziria. Dambiziria, tá? A galera tem que usar a sua roupa. Não, não é Dambiziria não. É All Saints. Eles me patrocinavam até seis meses atrás. E aí, para a gente pagar, eu continuo usando a roupa dos caras. Você vai patrocinar eu agora com a sua roupa. A galera tem que usar o que você usa. Então, pra que você tá usando essa roupa? Tem que usar o seu. Ó, caralho, o maluco é bravo, mano. Tamo junto, tamo junto. Então, Neta, se você não conseguir cumprir isso, eu não vou te dar mentoria, pai. Tu tem uma semana pra... Tá, vou criar uma marca de roupa. Semana que vem eu vou ter a marca pronta. Se você não tiver um logo, uma história, um slogan, um porquê, um pra quê, um pra onde, nem me fala, pai. Nem cola. Ô, Gural, minha aposentadoria vai ser pra isso, hein? Eu vou criar essa marca de roupa, vou começar a usar e vou patrocinar você, a mansão toda e os meus mentorados também. Puta que pariu. É isso, pai. A galera que... Você perdeu muito tempo. Por quê que... Eu sou aposentado e uso isso aqui, galera. Você quer ser aposentado? Não adianta ter dinheiro e não usar isso. Olha o slogan que você tem, porra. A marca dos aposentados, dos jovens aposentados. É isso, pai. E bota o preço lá em cima. Quem quer, quer. É patenteado o meu, logo o meu. E quem usa é o Pica. Quem não é... Anota aí, NFP. Eu vou vender a roupa junto com uma NFP. Pronto. Isso é hobby, não é dinheiro, não. Você não vai enricar com isso. Mas você vai ter o gosto de ver alguém usando sua roupa na balada, gastando lá, torrando. O cara vai ver e vai falar... Mano, eu vou ter que usar essa porra. Vou ter que ver de quem que é. Ó, você vai ver o que é velocidade de execução. Eu te dou... Sexta-feira já vai estar rodando anúncio dessa marca de roupa aí. Cara, agora eu tenho mais tempo pra criar coisa, mano. Eu não tô mais focado em fazer palhaçada e responder a galera com palhaçada. Quero ver, pai. Eu vou te... Irmão... Isso é uma comparativa. Hã? Cada logo da sua roupa vai ter uma história do seu passado. Transforma aquela foto. Ó. Transforma aquela foto. Que você tá lá, a pá de branquelo, em um logo e tem uma história e você vai vender camisa por essa história. Eu sou preto e quero vencer. Eu tô usando isso aqui porque isso aqui me motiva. Eu tô usando essa roupa porque me lembra algo que eu tenho que... Todo dia eu tenho que, até mais tarde, trabalhar mais porque eu tenho objetivo. Eu tenho uma meta. Ó, mano, chega a arrepiar, velho. E foi o Ryan que falou. Ele tá usando e ele mostra isso numa foto, na vivência, na narrativa que ele teve lá atrás. Então, logo, aí... Mano, se você não fizer, eu vou fazer essa porra. Ó, não tá em qualquer caderno, não. Tá no meu caderno de gratidão. Se tá aqui, é que vai acontecer. Fudeu. Fudeu, pai macho aí. Vamos ver, vamos ver. A galera, tem 8 mil pessoas aí de onde cobrar. Daqui uma semana, galera, tem que ter logo, site, arroba e peça produzida. Você se vira, como? Mas eles não vão me cobrar, não vão me cobrar porque não vão ter mais contato meu. Só o pessoal do curso vai ter meu contato. Os caras vão cobrar. Pica, mano, pica. Então, vamos recapitular aqui. Então, pro pessoal que tá começando no YouTube. 5 dicas. Pessoal que tá começando do zero, do zero. Não pensar em dinheiro. Fazer o que ama. Não pensar em ser o melhor e ter a melhor opção. Faz o que dá. É, ter menos perfeccionismo. O 3 é tipo, esquece o perfeccionismo, né? Isso. Faz o momento. O 4, você tinha falado, é. Ó, faz e depois vê o que deu certo e tipo, faz aquilo ali. Se tem um vídeo de 10 e 10 e 10 e 10, você faz o vídeo de 300. Você vai ter uma evolução progressiva. Não vai repetir conteúdo que não deu acesso. Não rep... Ah, pode repetir conteúdo que deu acesso? Porra, essa aí é. É o trampolim. É, mas já vi, nego, tipo, gravou um vídeo em 2019 e grava o mesmo vídeo hoje de novo. Mas é um trampolim. Você usou aquele vídeo lá pra chegar onde você tá hoje. Boa. Você tá mais velho. Você tá diferente. Você é um cara diferente de um ano atrás. Deu certo, pô. Então, muitas vezes, eu revejo vídeos de outras pessoas. Pica, mano. Pica. Você quer o quinto? Quinto. Passa. Pra quem tá começando. Quinto. Passa. Passa. Faça. Ah, execute. Vral, começa. Bum. Tom. Calma. Você só vai saber se errar se você fizer. Você só vai aprender com o erro se você fizer. Caralho, porque se você não faz, não tem métrica. Não tem métrica, não tem... Caralho, você só tem métrica se você faz. Ô, Toguro, cara, e aí você vai me conhecer se eu tiver errado. O teu background mais técnico de algoritmo, de cálculo, de tecnologia da informação, te ajudou muito na ordem métrica. De YouTube, ou não? Na realidade, o que mais me ajuda é o fato de eu não ter um muro. Tipo, não pensar o porquê. Pai, tchau. Faço. Errei. Aprendi. Acertei, pulei de trampolim, pulei pra um outro patamar. Ah, então você não é um cara que se arrepende muito, não. Aprendi, aprendi. Errei ou aprendi? Ah, você foi chifrudo. Aprendi isso mesmo, macho, pra outra mulher. Já tomou chifre? Já. Eu também. Aprendendo, pai. Eu já tive a sensação de ter uma mina que deu pra outra, é um sentimento. Mano, homem, homem sem chifre. Homem que nunca tomou galho, é porque não sabe. E eu aprendi esse sentimento. E hoje eu sei lidar com isso. Pô, a galera tá agradecendo. Meus amigos estão acompanhando a live aí. Mandar um salve pro Kevin, o José, o Wellington da Turbo Garage. Os caras te acompanham, pô. Então... Pô, o pessoal tá falando pra te levar. A Emily, a galera me leva pra mansão, me leva pra mansão. Quem sabe a gente monta uma mansão temporária aí quando você resolver voltar pro rede social. Aqui na Hollywood? Qualquer lugar do mundo que você quiser. Tu me agindo nesse projeto? Na hora. Tem que valer a pena, né? Não é só fazer por fazer. Vamos fazer valer a pena. Porra. Fechado, mano. Tamo junto, cara. Tamo junto. Togurão. Um abraço pra você. Obrigado pra caralho pra aparecer na minha live. Eu sou o Togurão. Três possíveis nomes da sua marca. Ah, pra eu falar agora? Isso. Cara, eu não vou falar agora porque nego vai lá e comprar o domínio. Negócio é esperto aqui, mano. Tu faz outro. Mas eu vou falar o primeiro, o Kobe. O Kobe já tem o domínio. Então um deles é Kobe. Os outros eu não posso... Hã? Se copiar o domínio, você faz outro. Essa é a mente. Ah, então vamos lá. Tu não precisa... Nomad e Seal. Seal. S-E-A-L. É isso, então. Marcha nos progressos. Marcha! Marcha! Tamo junto, Togureira! É nóis! Valeu, irmão! Valeu! Aí, ó. Esse maluco é bravo pra caralho. Maluco bravo. A gente teve... A gente teve... A gente teve convidado pra caralho hoje. São 12 horas seguidas de live, mano. O conteúdo do Toguro hoje foi... Foi assim... Tipo... O maluco é mestre não só de monetização. No YouTube, você vê que ele não liga pra grana. Tá? Toguro não liga pra grana. E aquela parada que eu falei pra vocês lá é o seguinte. Mano... Anderson, abre aí a do YouTube. Mano... Como o caralho não liga pra grana, significa que ele tá focado em fazer e, tipo, realizar. Tá? Tá? De novo... Os caras que mais pegam a mulher, eles não sabem quantas mulheres já pegaram. Entendeu? Não fica contando. Porque se você consegue contar, é que você tem pouco. Tá ligado? E esse papo aí do Toguro de executar, tá? E olhar o que você fez, o que deu certo e fazer o piggyback naquilo ali, mano... Isso aí é maravilhoso. E o fato de que, cara... Eu ia até mandar o seguinte, porque assim... Você tem uma... Um modelo, um ídolo. Tá? Só que, cara... Aquele teu modelo, ele não pode ficar muito distante de você. Por exemplo... Cara, se você não tem... Se você ganha mil reais por mês... Cara, não é o Flávio Augusto que você vai ouvir. Se você ganha mil reais por mês... Você tem que ouvir o cara que ganha dez mil reais por mês. Porque ele tá próximo a toda a realidade. Cara, como é que você vai falar? Ah, você ganha mil reais por mês. Ah, mas... Pô, eu quero ter equity agora. Mano, você não vai botar um prato de comida na sua mesa com equity. Tá ligado? E aí, se você ganha dez mil, você também não vai escutar o Flávio Augusto. Se você ganha dez mil por mês, você vai escutar o cara que acabou de fazer o primeiro milhão. Se possível, um cara que tem menos idade que você. Quando você chega no meu... Tipo, sei lá... Oito dígitos, nove dígitos, dez milhões, cem milhões... Aí você escuta o bilionário. Mas, cara, o que o Toguro falou ali de, cara, você modelar a pessoa que está próxima de você e teve mais sucesso. Você modela ela, mas ao mesmo tempo que você coloca ela no pedestal, você fica a risco. Por quê? Pô, ela ganha dez mil. Por que ela não ganha vinte? E aí, você vai escalando, vai escalando, vai escalando, cara. Então, mano, eu agradeço muito o Toguro que participou aqui da minha live na Mansão Maromba. É gigantesco. Tipo, o conteúdo dessa aqui pode virar um livro. O pessoal está elogiando pra caraca. Lembrando que, pessoal que comprou o Milionário com o YouTube, eu não vou abandonar vocês. Eu vou abandonar os meus não clientes. Seguidores aqui do Instagram, vou abandonar mesmo. Tá ligado? Você tem até 11h59 pra entrar no link da bio e fazer a inscrição do Milionário com o YouTube. Beleza? 11h59. Depois disso, eu vou tirar o Instagram do ar. Depois disso, eu vou focar só nos clientes e nos meus projetos. Tá ligado? Eu não vou mais lidar com o seguidor. Você vai tentar falar com o Rayan, você não vai conseguir. Tá ligado? Eu sei. Eu sei. O Felipinho está vindo. Daqui a pouco o Felipinho está lá. Você vai tentar falar com o Rayan, você não vai conseguir. Tá ligado? Então, de novo, Milionário com o YouTube. Tudo que você precisa saber para grana. Então, métrica. E assim, o Toguro tocou num ponto que é algo que não tem no Milionário com o YouTube. Tá? Conteúdo. A gente não ensina conteúdo, Storytelling. Por quê? Porque o curso todo é focado em dinheiro. Só que eu estou fazendo o meu compromisso aqui. Tá? Eu vou aprender conteúdo e eu vou colocar módulo novo que não está lá. Tá? Porque assim, eu não ensino coisas que eu não aplico. Mas eu vou fazer essa consultoria com o Toguro. Eu vou melhorar o Storytelling no meu canal. E eu vou colocar um módulo só de conteúdo e Storytelling. Porque eu acabei de escutar um cara que tem 15 milhões de inscritos. Dezenas de milhões de inscritos. Um cara que tem sete placas de YouTube. Com uma porrada de canal. O cara fez virar um monte de canal. Tá? E ele falou, ó. O teu ponto fraco é estruturação de história e conteúdo. Mano, beleza. Milionário com o YouTube agora tem conteúdo também. A gente vai falar de Storytelling. Mas quando eu aplicar. O que temos hoje. Tudo que você precisa fazer para ganhar 10 mil no YouTube. Pelo menos 10 mil reais. E falando de 10 mil, irmão. Vamos lá. 10 mil. 10 mil. Eu estou sendo conservador. Porque, de novo. Se você se dedicar. O que você dedica. No seu trabalho. Ou para estudar para esse concurso merda que você quer fazer. Cara. Se você executar. Botar teu canal no ar. Escutar o Togu. E executar. Esquecer o perfeccionismo. E. Crescer em cima do vídeo que teve 30 views. Ao invés do vídeo que teve 5. E ir crescendo assim. Mano. Eu dou o cu se você não fizer esses 10 mil por mês. Dou o cu. Dou o cu. Lembrando. Só no passado. O YouTube depositou 6 bilhões. Na conta da galera. Sabe o que é 6 bilhões de reais? É muito de... Não. De dólares. Desculpa. 6 bilhões de dólares é quase 40 milhões de reais. Bilhões. Tá. Veio de YouTube. 1 milhão para o meu bolso. E os outros? Tá dividido aí, cara. E a diferença entre o YouTube e o Instagram. É que o YouTube reparte o pão com todo mundo. Quanto mais conteúdo você faz. Mais dinheiro você ganha. Porque o YouTube. Tá feliz de você fazer conteúdo. Porque ele tem lugar para botar o anúncio. Você traz pessoas ali. Você retém pessoas dentro da plataforma. Tá ligado? Então. A gente vai aprender engajamento. Métrica. Compra de tráfego. Rodar anúncio. Fazer remarketing. Rodar canal dark. Para as pessoas que, tipo, não são carismáticas igual eu e o Toguro. E, tipo, gaguejo na frente da câmera igual o Ramon. Mano. Você estrutura uma operação que o canal vai estar rodando com o conteúdo que você gosta ou que você pode mesmo escrever ou dublar e o dinheiro subindo ali. Tá ligado? De novo. Milionário com o YouTube é focado em grana. Tá ligado? A gente não foca em contar história. A gente não foca em contar história. Em criar reality. Fazer storytelling. Vírgula. Eu pivoto rápido. Eu acabei de escutar. Olha só. Isso aqui é importante. Eu vou executar em cima disso e eu vou colocar um bódulo extra para todo mundo que está ali. De graça. Eu não vou cobrar nada mais. Tá? Lembrando que tem uma comunidade também. Então, quando você compra, vai aparecer um pop-up. Você, pelo amor de Deus, não fecha esse pop-up. Não fecha esse pop-up. Tá? Porque tem o link da comunidade. Tá? E aí você vai pagar 3 mil reais a mais para ficar no WhatsApp comigo. Lembra o que eu falei? Vou me aposentar? Vou me aposentar no Instagram. Mas o pessoal daqui do Wi-Fi, do curso, vai estar comigo. O pessoal do WhatsApp também. Beleza? Vou chamar o convidado aqui. Boça! Ô, meu! Sua câmera está torta, meu! Minha câmera está torta, não. Eu uso ela em diagonal para poder ter uma maior amplitude de câmera. E assim eu tenho uma experiência melhor para os meus seguidores. Diferente de você que entrega algo meia boca para os seus seguidores. Vai aprender muito comigo. Assim como vocês todos que comprarem o meu curso Milionário Morando com a Vó. Desculpa, já pegando um pouco sua audiência aí pelo pescoço. Mas eu quero transformar eles, sim, em milionários. Capacitar essas pessoas. Boa, boa. Desculpa aí a jantada. Boa, Boça, você já foi preso, Boça. Eu já fui preso? Sim, já fui preso, sim. E aprendi muito na cadeia. Não tem escola melhor do que a cadeia. Você vai ensinar para a galera como ficar milionário morando com a sua avó sendo preso. Já foi preso. Eu assisti aquilo lá. E você só saiu da cadeia por causa de um advogado que eu te passei o contato. Um advogado muito requisitado. Um advogado muito requisitado. Na verdade, não. Esse advogado, você conseguiu contato. Mas esse advogado, quem apresentou para o Brasil... E eu... E eu... E eu... E eu... E aí...